O Senhor é meu pastor, então nada me faltará Deus ilumina a perifa, nunca nos deixa soltar Ideias positivas pra resgatar a favela Senhor Jesus, eu te peço pra que esqueça essas guerras O que eu relato dentro da favela Fica esperto, moleque, porque a coisa é séria Maconha, crack e merla, armas pra puxar o cão E continua matança, destruição dos irmãos Eu tô cansado de ver enterros na quebrada No desespero maluco, mais uma mãe que se mata A salvação da minha área não está nas balas Está no livro preto chamado Bíblia Sagrada É o resgate do meu povo, a reação da minha quebra Tentamos te libertar da vida que você leva Hoje pode estar vivo, amanhã está morto Então pare e pense, reflita só um pouco E verás que não é nada e sem Jesus Cristo E continue caminhando em direção ao abismo Escute bem o que eu te digo, é melhor se ligar Pois o cifé tá de braços aberto, pronto pra te abraçar E quer te segurar com influências malignas Ele só quer acabar e destruir com sua vida Jesus Cristo eu te digo, a única saída Pra você que vive e persiste nesta vida Bandida se acabando no crime e nas drogas Vejam só, Deus tem um plano pra você Véio é bem melhor Procure a paz que precise Se passe pro nosso lado, isso é só o início Vai tudo ligado Senhor é meu pastor, então nada me faltará Deus ilumine a perifa, nunca nos deixa soltar Ideias positivas, pra resgatar a favela Senhor Jesus, eu te peço pra que esqueça a sanção Senhor é meu pastor, então nada me faltará Deus ilumine a perifa, nunca nos deixa soltar Ideias positivas, pra resgatar a favela Senhor Jesus, eu te peço pra que esqueça essas guerras E é por isso, véio, que eu não perdi a minha fé É essa fé sangue bom que me mantém de pé Então me diga, quanto vale sua vida? Então me diga, de que você mais precisa? E a resposta é muito, se você precisa é de Deus Pra iluminar seus caminhos, guiar os passos seus Se afastando das drogas, se libertando do vício Lift-se da perdição, saia do labirinto que o mundo não te dá Tudo que você mais quer, dinheiro, droga mulher Vê se se liga na ideia e se mantenha de pé A minha salvação, eu tenho é que buscar E pra todos os irmãos, daqui eu vou relatar Tu tá ligado, chegado, que a ideia é sincera Mais um soldado de elite no meio dessa guerra Sonhando que a periferia tenha seus dias melhor Pregadores da paz, véio Guerreiros do Armagedon Guerreiros do Armagedon O Senhor é meu pastor, então nada me faltará Deus ilumine a perifa, nunca nos deixa soltar Ideias positivas pra resgatar a favela Senhor Jesus, eu te peço pra que esqueça essas guerras O Senhor é meu pastor, então nada me faltará Deus ilumine a perifa, nunca nos deixa soltar Ideias positivas pra resgatar a favela Senhor Jesus, eu te peço pra que esqueça essas guerras O Senhor é meu pastor, então nada me faltará Deus ilumine a perifa, nunca nos deixa soltar Ideias positivas pra resgatar a favela Senhor Jesus, eu te peço pra que esqueça essas guerras Música